Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. A natação é uma das práticas mais saudáveis para garantir a qualidade de vida. Pastoral do Turismo realiza o primeiro rosário pelas ruas de Belém. Uma exposição lança um olhar contemporâneo sobre o Pará. E na entrevista de hoje, os mitos e verdades sobre as dietas. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de qualidade de vida. Nadar é uma das práticas mais saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. O esporte previne doenças e melhora o condicionamento físico. Nossa equipe de reportagem conversou com um professor de educação física para saber um pouco mais sobre os benefícios da natação. A natação é um dos esportes mais antigos no mundo. A prática constante traz benefícios à saúde, como condicionamento físico e muscular. De cara, eu posso dizer que ela trabalha um condicionamento físico global, em geral. Ela trabalha grandes grupos musculares, ela melhora o tônus muscular, que dá reflexo direto depois em epididão cardiorrespiratória, porque é uma atividade aeróbia, o que vai proporcionar um melhor sono, a pessoa vai se sentir mais disposta, ela atua direto no bem-estar físico da pessoa. Outro benefício da natação é que a modalidade previne doenças. Fraqueza muscular, cansaço, pode melhorar a condição, como eu disse, global, diminui as chances de diabetes, o que vai favorecer o organismo sistêmico a funcionar, diminui as doenças coronarianas. Trabalha de uma maneira global em geral. Francisco sofreu um acidente de moto e usa a natação para se recuperar. Bem, a natação eu voltei a fazer pela questão do preparo físico, né, e até uma questão do condicionamento do meu pé, que anteriormente sofri um acidente de moto. Fiz a fisioterapia, mas eu optei pela natação porque eu movimento bastante, né, o tempo que eu estou de benefício, então eu fico praticando a natação, né, além do condicionamento físico. Tem pessoas que fazem a natação apenas por apreciar o esporte. Eu sempre gostei de praticar atividade física, para mim foi sempre proveitoso. Eu sempre busquei, assim, modalidades de esporte que eu gosto. Então a natação, ela traz um benefício muito grande para a nossa vida, né, assim, visando o condicionamento cardiorrespiratório, ou seja, melhora muito. Eu sempre gostei de praticar, eu sempre gostei de água. Então, por isso que eu optei da natação. A natação pode ser praticada por qualquer pessoa, e não há contraindicação. Qualquer pessoa pode praticar. O que a gente faz antes é uma avaliação funcional, inclusive, para saber o estágio que esse paciente, no caso, vai ter, para poder virar um aluno em potencial. O professor explica que o recomendável é nadar até onde o organismo permitir. De início, e controlando o ímpeto, tá, é uma atividade muito relaxante, o meio aquático, ele é muito prazeroso, mas tem que, às vezes, dar uma segurada para não exagerar e ter o que a gente chama de overtraining. O ideal é nadar, o que o seu organismo aguenta, de acordo com o seu nível de treinamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é importante dedicar 150 minutos na semana com exercícios físicos. E a natação é um dos esportes que promove a melhoria da qualidade de vida. Só vem a melhorar. Eu posso até vender a natação como cura de tudo. Agora tem que vir fazer, como toda atividade física tem que ser controlada. É recomendado para qualquer um, dependendo da sua condição inicial. Foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação o resultado da chamada regular da primeira edição do Sisu 2016. Para acessar o resultado, o candidato deve digitar o número de inscrição do Enem e a senha no site do Sisu. Os selecionados devem fazer as matrículas nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quem não conseguiu uma vaga pode ainda manifestar no próprio site do Sisu o interesse em entrar na lista de espera até o dia 29. As instituições vão convocar os alunos da lista de espera se ainda houver vagas. E você lembra que você pode ainda participar aqui do Nazaré Notícias homenageando os 400 anos da cidade de Belém. Você pode enviar uma foto para nós. Você pode enviar pelo WhatsApp número 9 8802 3444. Você envia a foto para nós e a gente exibe aqui todas as segundas e sextas-feiras no Nazaré Notícias. Vamos acompanhar as fotos de hoje? A primeira foto de hoje é do Albert. Ele enviou a foto da família em frente à Basílica Santuário, no Sírio das Crianças. Olha aí, uma recordação ainda do ano passado, do mês de outubro. A outra foto é do Danderson Oliveira de Paragominas. Vamos aí então mostrar a foto do Danderson. É uma foto, ele diz que está em Belém de férias e ele ama esta cidade. Ele enviou a foto, uma foto do Ver o Peso, mostrando as frutas, as nossas frutas típicas aqui da nossa feira mais popular de Belém. A próxima foto é uma foto também da pequena Isadora Reis em um passeio no Museu Emílio Guilde. Também uma grande homenagem para Belém. O Museu Emílio Guilde é um local também muito frequentado, muito característico aqui da nossa cidade, que marca muito a nossa cidade. A próxima foto foi mandada por Claudomiro, que é de Belém e ele mora em Macapá há oito anos. Ele nos enviou a foto da Avenida Almirante Barroso, aí a avenida que dá, uma das principais avenidas da cidade, que dá acesso à cidade de Belém, aí depois da BR-316. A próxima foto foi encaminhada pela Doralice Machado. Ela enviou uma linda foto da Lagoa, existente no Mangal das Garças, aqui em Belém. A próxima foto é do Cassiano Lobato, do bairro do Tapanã. Ele nos enviou a foto de um assaizeiro, que foi tirada na estação das Docas. Muito bem, a foto seguinte foi enviada por Manuel do Socorro Almeida, do bairro do Guamá. A foto do pôr do sol às margens do rio Guamá. Olha aí que foto bonita também. A próxima foto, e última foto de hoje, foi enviada por um grupo de amigos. Na foto estão Raimundo, a Débora e o Júlio Leandro. É o retorno das aulas na Universidade Federal do Pará. Essas então foram as fotos de hoje. Lembrando a você que você pode enviar pelo 988023444. Você envia a sua foto de um bairro aqui de Belém, de um lugar que você acha interessante, que você gosta de estar, que você acha bonito, um lugar que tem uma memória sua. Você pode enviar para nós todas as segundas e sextas-feiras. A gente exibe aqui no Nazaré Notícias. Participe. As eleições para os conselheiros tutelares foram canceladas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Belém, por obter falhas. A data foi adiada para este mês. Tamela Almeida conversou sobre o assunto com o presidente do Condac. Patrícia, a nova data de eleições para os conselheiros tutelares será no dia 24 de janeiro. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado o Heraldo Coelho, que é presidente do Condac. Obrigada, presidente, por conversar conosco. Em 2015, em outubro, as eleições foram canceladas. O que aconteceu? É, no dia 4 de outubro, as eleições foram canceladas. Apenas dois itens da eleição. A eleição em si não foi cancelada. Ela foi cancelada o processo de votação e apuração. Os demais ações da eleição, elas continuaram valendo sobre a resolução 33. Agora foi marcado para o dia 24, próximo de janeiro, aonde nós aumentamos o número de polo, que eram de 31, passou para 49 escolas no município de Belém, com a participação do TRE, aonde a urna é fechada. Agora vamos usar os dois chips da urna, que antes nós estávamos usando apenas um chip, que era o chip dos candidatos. Agora nós estamos usando o chip dos eleitores, aonde o eleitor vai poder votar na zona aonde ele vota com seus títulos de eleitores. Agora, presidente, como é que o Condac está se preparando para que não haja mais falhas? Exatamente isso, porque o eleitor vai votar no local de sua votação. Ou seja, na escola polo, aonde está pregada o seu voto. Agora, qual o papel e a importância do conselheiro tutelar? A importância do conselheiro tutelar é um dos papéis mais importantes na defesa de direitos violados de crianças e adolescentes nos municípios de Belém. Quantas pessoas estão concorrendo aí para ser conselheiros? 182 pessoas, cidadãos, escritos no Condac desde a primeira eleição. Aí, a partir dessa eleição que vai ter no dia 24, elas terão posse quando? Dia 30 de janeiro de 2016 será a posse dos novos eleitos, com mandato de quatro anos. Tá certo. Então, eu queria que o senhor fizesse um chamado para as pessoas participarem desse processo de votação. O Condac, em nome da Prefeitura de Belém, convoca todos os moradores, a partir de 16 anos, que vai exercer essa cidadania, que é votar para o conselho tutelar, embora não seja uma eleição obrigatória, mas é uma eleição essencial para todos os cidadãos, porque esses novos conselheiros, eles vão defender os interesses das crianças e dos adolescentes no município. Tá certo. Então, obrigada, presidente, pelas suas informações. Obrigado a todos vocês e a gente agradece a participação de estar divulgando a eleição no município de Belém. Tá certo. Só lembrando que a votação acontece no dia 24 de janeiro, a partir das 8 horas. Patrícia, é com você. Começa amanhã um período de pré-matrícula nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, em Belém e no interior do estado do Pará. Os estudantes que pretendem se matricular na Rede Pública Estadual de Ensino terão 27 dias para a realização da matrícula que se inicia amanhã, no dia 19, e vai até o dia 14 de fevereiro. De acordo com o cronograma de matrículas da Secretaria de Estado de Educação, esse prazo valerá para alunos novos com ou sem deficiência. A pré-matrícula será feita por meio do site da Seduc, no endereço www.seduc.pa.gov.br ou pela central de atendimento no número 0800 280 0078. Quem já é estudante da Rede Estadual tem direito à rematrícula automática, a partir da finalização do ano letivo de 2015 na sua respectiva escola. Nos dias 22 e 23 de fevereiro será feita a matrícula na própria escola, de alunos novos e alunos com deficiência que não fizeram a pré-matrícula. Essa matrícula abrange estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. São necessários os seguintes documentos para a confirmação da matrícula. O histórico escolar ou ressalva, cópia da certidão de nascimento e original, cópia do comprovante de residência e duas fotos 3x4 recentes. Agora vamos falar de economia de energia elétrica. Com energia muito cara, a bandeira vermelha é a dor de cabeça de muita gente. Para economizar na conta, é necessário ter atitudes que diminuam a fuga de corrente elétrica, que também contribui para o aumento da tarifa. Vamos ver nesta reportagem, orientações para evitar o desperdício de energia dentro de casa. O desperdício de energia elétrica é um dos motivos que fazem elevar o preço da tarifa no fim do mês. Esse desperdício ocorre por conta da fuga de corrente elétrica. A fuga de corrente ocorre quando há um problema na isolação ou nas conexões das fiações elétricas. Assim como há um vazamento de água, pode acontecer também um vazamento de corrente, que o consumidor irá pagar por algo que realmente não consumiu. Alguns paraenses não fazem a revisão da fiação e utilizam outros meios para evitar esse desperdício. Você costuma fazer a revisão da fiação elétrica da sua casa? Não. Não. O que o senhor faz então para evitar o desperdício de energia? Eu desligo os aparelhos. O que eu faço? Eu posso só pagar, né? Fazer o que? Outros se preocupam quando o assunto é energia elétrica. Tem que evitar ter eletrodomésticos com problema, tem que evitar luz acesa indevidamente, quando usou desligou, essas coisas assim. O que eu costumo fazer é chamar profissionais da área. Eu sempre faço essa revisão em casa, pelo menos uma vez ao ano. Mas de acordo com o executivo da concessionária de energia, os eletrodomésticos não são caracterizados como fuga de corrente elétrica. Não, não contribui para a fuga, mas ela pode contribuir para um aumento da tarifa, porque ele pode desligar e não consumir. Mas ele não contribui para a fuga em si. Na verdade ele está consumindo, ele está registrando no medidor, mas não é uma fuga necessariamente. Para saber se há alguma fuga, o morador deve fazer algumas observações dentro de casa. Primeiro a gente tem que observar as instalações. Geralmente as instalações precárias. A instalação mal feita do aterramento, ela também pode ocasionar esse problema de fuga de corrente. Como é que a gente pode detectar? Eu acho que existe um teste relativamente bem simples de o consumidor fazer, que é o seguinte. A gente pode desligar todos os equipamentos da sua residência, tirar tudo da tomada, que a televisão tira da tomada para apagar o ledzinho. Então, aí você vai verificar no medidor se ele parou de rodar, no caso do medidor eletromecânico, no caso do medidor digital, verificar se o led deixou de pulsar. Se continuar pulsando, é porque há uma fuga de corrente. E aí pode ser problema tanto do medidor como das instalações. Como é que a gente faz para saber? Desligando o disjuntor. Se cessar, se o disco não girar mais ou o medidor não pulsar mais, for digital, é porque o problema é das instalações internas do cliente. A fuga da corrente elétrica pode encarecer a conta de energia em até 50%. O vazamento também pode gerar danos nos eletrodomésticos, provocar choques e até incêndios. Para evitar acidentes, é importante sempre manter a revisão da fiação elétrica em dia. A gente recomenda, de 5 em 5 anos, fazer essa troca. Mas vai depender também muito do material que o cliente utilizou. Se for um material de boa qualidade, ele pode durar até mais. Se for um material de baixa qualidade, vai durar menos e ele vai ter que refazer bem antes essa manutenção. Você acompanha ainda nesta edição? Pastoral do Turismo realiza o primeiro rosário pelas ruas de Belém. Uma exposição lança um olhar contemporâneo sobre o Pará. E na entrevista de hoje, os mitos e verdades sobre as dietas. Voltamos falando sobre alimentação saudável. Na entrevista de hoje, nós vamos saber os mitos e as verdades sobre as dietas. Quem conversou com a nutricionista Tayana Albuquerque foi Larissa Cristina. Tayana, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, a sua entrevista. Hoje a gente vai começar falando sobre mitos e verdades acerca das dietas. Se você quiser mandar sugestões de temas para a gente, também mandar perguntas para a nossa entrevistada, basta enviar direto para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Tayana, vamos começar o seguinte. Quando alguém resolve que quer começar a fazer uma dieta, está um pouquinho acima do peso, às vezes até muito. O que essa pessoa tem que logo ter em mente? Bem, é um grande prazer estar aqui. Eu espero poder contribuir, tirar bastante todas as dúvidas das pessoas sobre isso. Então, antes de começar a fazer qualquer dieta, qualquer atividade física, é importante que você procure um profissional da saúde, vá no consultório, marque consulta com o médico, com o nutricionista, não pratique atividade física sem orientação também, do educador físico, porque a gente precisa conhecer como é que está o organismo dessa pessoa, antes que ela possa iniciar qualquer atividade, qualquer mudança no estilo de vida. Nós precisamos avaliar as suas condições bioquímicas, ou seja, fazer exames de sangue. O nutricionista precisa também fazer avaliação antropométrica, o médico precisa fazer uma avaliação clínica, o personal trainer ou o educador físico, ele precisa verificar que tipo de exercícios você pode praticar, que não vá também lhe trazer nenhum prejuízo, lhe machucar. Então, com certeza, o primeiro passo é procurar ajuda profissional. A maioria das pessoas, quando a gente fala de dietas, elas vão nesse embalo da moda, a dieta da revista, a dieta que saiu na televisão. Nesse sentido, são muitas as dietas restritivas, que restringem algum grupo alimentar. Isso é positivo? A pessoa deve ter cautela com esse tipo de dieta? Então, gente, as dietas da moda, inclusive, elas não são de todo ruim, né? Elas têm alguns pontos positivos porque elas podem trazer alguma coisa de diferente para sair da monotonia, mas as dietas muito restritivas, elas com certeza podem trazer mais prejuízos do que ajudar. De uma forma geral, o que eu sempre coloco para os meus pacientes é, nenhuma dieta altamente restrita faz perder peso da maneira adequada, porque a questão não é você apenas emagrecer, não é você apenas perder peso, é você perder a gordura, não massa muscular, não líquido, e fazer com que esse peso se mantenha durante o período após a perda, né? E que você continue feliz, que você continue com a vida, levando a vida normalmente, sem grandes sacrifícios. Então, a gente precisa ponderar aí as dietas da moda e as dietas restritas só se for com auxílio profissional. Tayana, vamos agora para aquele senso comum, que são aquelas dúvidas mais comuns das pessoas. Tem gente que diz assim que comer TV e assistir, na verdade, comer e assistir TV engorda. Por que que isso tem uma relação de alguma maneira? Porque quando você come assistindo televisão ou conversando com outras pessoas, você está tirando o foco da sua alimentação, você deixa de comer consciente e passa a comer, se alimentar muito mais, comendo muito mais do que se você tivesse concentrado na sua alimentação. Agora, tem pessoas que utilizam a água quente em jejum, porque acreditam que isso queima gordura. Isso pode ser verdade? Não, de jeito nenhum. Então, gente, entendam o seguinte, para a gente queimar gordura existe todo um processo fisiológico, é uma mobilização que a gente faz de alguns hormônios, sabe, para estimular a queima de gordura. Enfim, a água, ela por si só não vai ter esse efeito de queimar gordura. Agora, tem gente que pergunta assim, é possível comer saudavelmente em fast foods? Depende do fast food. O que é fast food? É comida rápida, né? Se o lanche rápido for saudável, sim. Agora, a maioria dos lanches rápidos que a gente tem aqui na nossa cidade não são lá muito saudáveis, né? Então, é bem complicado você querer se alimentar nos fast foods que a gente tem de opção aqui atualmente. A gente mantém aquela regra que para emagrecer é preciso comer em pequenas quantidades? Sim, a gente não deve, por exemplo, comer muito de uma vez só, né? E o ideal é que você não passe longos períodos sem se alimentar justamente para que você não fique com muita fome e queira comer tudo de uma vez. Então, o ideal é a gente fracionar, mas isso também depende de cada caso. Isso tem que ser avaliado individualmente, a quantidade e a frequência com que você consome o alimento. Por isso que a gente enfatiza a importância do profissional da saúde, né? Orientando aí essas dietas. Agora, aproveitando o gancho, na gravidez, tem várias grávidas que a gente vê que são fitness, que fazem exercícios e também fazem dietas. Isso é aconselhável, também arriscado, tem que ter aí uma ponderação? A turma fitness, né? Que engravida, normalmente ela já tem conhecimento prévio de alimentação, já tem profissionais que os orientam. Então, normalmente, quando essas pessoas fazem esse tipo de dieta, na verdade é uma dieta para equilibrar, né? Para que a grávida não ganhe mais peso do que o necessário e que o seu bebê esteja bem nutrido. Com certeza, a maioria dessas pessoas não tem dúvida, eles procuram ajuda profissional. A questão são as pessoas, as grávidas que normalmente não tinham esse estilo de vida, né? E que depois que engravidam decidem por conta própria fazer algum tipo de dieta. Aí é mais arriscado, bem mais arriscado. E, Tayana, tem pessoas que elas acreditam que pelo alimento ser light ou diet, ela pode comer bastante. Isso é errado? Totalmente errado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, um alimento diet não necessariamente é saudável. Por exemplo, algumas pessoas acham que refrigerante, por ser diet, ele é saudável. Não, isso é totalmente fora de questão, né? Então, se é light ou se é diet, se você comer em grande quantidade, por exemplo, um alimento light, você pode engordar. Porque tudo vai depender da quantidade. Da mesma forma, se você consumir um alimento que ele é calórico, mas em pequena quantidade, não necessariamente isso vai te engordar. Então, é preciso também ter cautela de que alimento escolher e como gerí-lo, né? E te digo mais, alguns alimentos que são considerados diet ou light, eles têm, por exemplo, uma grande quantidade de sódio, né? E esse sódio aumenta a retenção de líquido, pode aumentar a pressão arterial, ou seja, não necessariamente é saudável. A gente precisa tirar esse mito de que light e diet eu posso consumir à vontade. E quando a gente fala nas comidas naturais, muitas pessoas perguntam, ah, mas tudo que é natural faz bem para a saúde? Não necessariamente. Então, às vezes, o que é natural, e no meu corpo pode não ser tão... O meu corpo pode não aceitar bem, né? E para outras pessoas, pode ser que não tenha nenhum problema. Então, isso vai depender justamente da avaliação que a gente faz. Por exemplo, algumas pessoas têm uma certa intolerância ao glúten, né? A lactose, em outras pessoas não. Então, eu não posso estabelecer que certas coisas, elas são boas ou ruins. Isso depende de cada caso. Agora, a questão da água, ela ajuda a emagrecer, tomar bastante água? Tomar bastante água é extremamente importante para que o nosso organismo, o nosso metabolismo, funcione da maneira correta, né? E se você não ingerir água da quantidade correta, é mais difícil com que o seu corpo funcione para o emagrecimento. Mas não é que você vai tomar água e por causa disso, só por causa da água, você vai emagrecer. Não existe essa lógica direta, né? Então, a gente precisa manter o organismo em equilíbrio para que ele consiga perder peso também em equilíbrio. Agora, uma telespectadora ligou para a gente e ela fala assim, por que a vizinha dela fez uma dieta, emagreceu 10 quilos e no caso dela, ela fez a mesma dieta e não emagreceu. Quer dizer, o que é bom para ela não é bom para mim? Com certeza. Então, o nosso metabolismo, ele é diferente. O meu metabolismo é completamente diferente do seu. Quem vai avaliar isso? É o profissional de saúde. Então, as dietas, elas precisam ser personalizadas. Agora, o que é muito complicado é que as pessoas, elas ficam muito, elas buscam muito essa questão de dieta. Não, você precisa procurar mudar o seu estilo de vida todo, né? O seu estilo de se alimentar, porque fazer dieta não tem que estar relacionado com a perda do prazer alimentar. Você precisa se alimentar de forma mais saudável, de forma com que isso encaixe com o seu estilo de vida. Você precisa ter todo um estilo de vida mais saudável para que a dieta não se torne uma tortura, né? E o nosso metabolismo, ele é completamente diferente. Então, por exemplo, eu posso avaliar, no seu caso, que o seu metabolismo é um pouco mais lento, a sua forma física, a sua composição corporal, ela é diferente. Então, em cima disso, eu vou usar estratégias diferentes, com o qual eu usaria com a sua vizinha, por exemplo. E aí, com certeza, o processo de perda de peso vai ser diferente. O que não significa que, ah, eu não consigo emagrecer. Não. É porque eu preciso usar outras estratégias com você, que é diferente da sua vizinha, para a gente conseguir ter uns resultados muito bons. Tá certo, Tayana. A gente agradece pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar a todo mundo que a Tayana Albuquerque, a partir de hoje, vai ser uma das comentaristas aqui do nosso Nazaré Notícias. A gente vai estar aqui toda semana falando de vida saudável, alimentação com qualidade e, o mais importante, a importância da participação sempre do profissional de saúde para estar orientando todo mundo. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, mandar perguntas para a Tayana, basta ligar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Paragominas, no sudeste paraense, o tempo ficará encoberto sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 31. No município de Redenção, também no Pará, terça-feira ficará parcialmente nublada, com chuvas fracas. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima não passa de 28. E em São Luís, no Maranhão, o tempo fica firme. O sol aparecerá durante todo o dia, proporcionando a temperatura mínima de 26 graus e a máxima de 36. Está aberto o edital de chamamento público para o projeto Dê um Presente para Belém, que consiste em doações de abrigos de ônibus por pessoas físicas ou jurídicas. Caroline Guimarães tem os detalhes. São 400 anos da cidade e as pessoas podem participar dessa festa. Para saber como isso vai acontecer, está aqui ao meu lado a Maísa Tobias, que é superintendente da CEMOB e vai explicar um projeto muito interessante da instituição. É um projeto Dê um Presente para Belém nesses 400 anos, Dê um Abrigo. Sim, é uma forma de presentear a nossa cidade morena, de tratar Belém como uma jovem charmosa, jovem senhora. E uma forma também de marcar a presença dessas pessoas, seja pessoa jurídica ou física, nesse momento tão importante para a cidade, uma vez que o abrigo vai ter a gravação da doação, do doador ou dos doadores. Nós temos possibilidades, inclusive, de doação em grupo. E aí foi uma forma que a gente também achou de presentear a cidade numa coisa que ela está muito carente e que ao longo do tempo nós tivemos desse governo dificuldades do ponto de vista de legislação de fazer uma licitação, que nós estamos resolvendo com a proposta de alteração na lei. E é um presente carinhoso em que cada um pode marcar o seu momento nessa festa, fazendo parte dos 400 anos de aniversário de Belém e marcando isso através de abrigos. Agora para que as pessoas possam entender como é que vai funcionar esse projeto. Já foi aberto o edital em dezembro do ano passado? Foi aberto o edital, o edital foi aberto em dezembro. Nessa primeira chamada que eu chamo, aqui estou colocando a primeira chamada, vai até o dia 23 de março, mas pode ainda ser estendido. E nesse período o cidadão vem aqui, está no edital, ele faz a sua leitura do edital e vê como ele pode participar, seja pessoa física ou pessoa jurídica, dá entrada aqui no protocolo da CEMOB para participar do edital. Tem também uma relação de pontos, nós temos pontos pré-determinados dentro do edital, mas também nós abrimos espaço para que as pessoas escolham pontos também de interesse para ver se dentro da nossa análise é um local que dá para colocar um abrigo, é um local de interesse público. Você fala pontos de interesse, é caso a pessoa queira no bairro dela o abrigo, ela pode fazer essa solicitação? Com certeza. No bairro dela tem uma linha de ônibus, passa em frente ao estabelecimento dela, ela quer contribuir com o bairro, com a comunidade que ela atende, ela pode também sugerir um abrigo naquele local, patrocinar o abrigo, vai estar o nome lá da pessoa e com isso também deixar a nossa cidade mais bonita. Vale a pena que as pessoas participem? Com certeza. É uma atitude inovadora, foi uma ação criativa da própria prefeitura e a gente acredita que dessa forma também todo mundo pode se sentir participante dessa grande festa e deixar a sua marca. Com certeza. Muito obrigada, superintendente, por suas informações. Quem quiser então participar é só vir até aqui na sede da CEMOB. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O preço do caranguejo sofreu aumento de cerca de 12% durante o ano de 2015, segundo pesquisas do Diese Pará. A pesquisa realizada em feiras e mercados municipais da capital revelou que para este primeiro semestre, em função do período de defeso em que fica proibida a comercialização do produto, devem ocorrer novas altas no preço. De acordo com o Balanço, a unidade do caranguejo encerrou o ano de 2015 sendo comercializada a R$ 1,99, com os preços variando na última semana do mês passado, entre R$ 1,50 e R$ 2,50. Com isso, o caranguejo do tipo médio, comercializado em feiras livres e mercados municipais de Belém, apresentou uma alta acumulada em 2015 de 11,79%. A inflação calculada para o mesmo período ficou em 11,28%. Na próxima semana, a Universidade Federal do Pará irá divulgar a tão esperada lista de aprovados do vestibular 2016. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Segundo a Universidade Federal do Pará, a lista dos aprovados no processo seletivo de 2016 sai na próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro. Os candidatos podem entrar no site do Centro de Processos Seletivos e verificar se as inscrições foram homologadas. Ainda de acordo com a UFPA, o processo seletivo de 2016 recebeu 15 mil inscrições a menos do que o processo seletivo do ano passado. Ainda assim, os candidatos que realizaram as provas este ano devem ficar atentos ao resultado. Para o vestibular de 2016, a UFPA ofertou 6.886 vagas. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Na semana passada, fizemos aqui no Nazaré Notícias o sorteio da pintura do artista plástico Apolo Neves, que foi feita durante o programa especial do aniversário de Belém. A ganhadora foi a Maria Inês Oliveira. Nós já entramos em contato com ela e amanhã ela virá até o estúdio do Nazaré Notícias para receber esse presente do artista plástico Apolo Neves. A gente agradece a participação da dona Inês e a sua participação aqui, sempre no Nazaré Notícias. Continue participando. A Pastoral do Turismo da Basílica Santuário de Nazaré realizou o primeiro rosário pelas ruas de Belém. O evento valorizou o patrimônio turístico religioso da capital, mostrando as belezas das igrejas históricas da cidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou esse momento. A caminhada saiu por volta das oito e meia da manhã e levou vários fés às ruas de Belém. Foram aproximadamente seis quilômetros de percurso com muita oração. O primeiro rosário pelas ruas de Belém foi inspirado no circuito turístico religioso de Aparecida em São Paulo. Nós temos uma equipe de dez agentes da Pastoral do Turismo. Nós fizemos uma viagem à Aparecida e conhecemos alguns roteiros religiosos que tem na cidade. Então, viemos assim com essa sementinha de lá. Por que não ter roteiros religiosos aqui em Belém? Que nós temos muitas igrejas, muito patrimônio na parte da cultura religiosa da nossa cidade. Então, foi daí que surgiu essa ideia de criar o roteiro. O presidente da Associação dos Guias do Circuito Turístico Religioso de São Paulo também estava presente na caminhada. A minha participação aqui era uma troca de experiência entre o Santuário de Aparecida e o Santuário de Nazaré. A gente trabalha junto com a Pastoral do Turismo, temos o turismo religioso como foco. E hoje estamos aqui para trocar uma experiência participando desse roteiro e, à tarde, uma reunião com os guias e monitores aqui do Santuário. O primeiro rosário pelas ruas de Belém percorreu várias igrejas históricas, como a Catedral Metropolitana. E, para a coordenação da Pastur, o momento é de valorizar o turismo religioso em Belém. Fortalece a nossa cultura, fortalece o público que vem para cá, não somente para o sírio, mas em outros períodos do ano. E que Belém, além do sírio de Nazaré, tem essas outras devoções. Tem a Igreja do Carmo, tem a do Rosário. Então, são igrejas belíssimas que as pessoas não conhecem. E que tem toda uma história, tem todo um significado e que nós achamos interessante que as pessoas possam conhecer. Para os fiéis, o momento foi importante para fortalecer a fé. A importância é a gente, como fiéis católicos da Igreja Católica Apostólica Romana, nos movimentar para avivar a fé daquelas pessoas que não estão participando da Igreja. A caminhada, a reza do terço é isso, buscar as pessoas mais para a Igreja. Participar do Rosário pelas ruas de Belém significa não somente oferecer um coração de rosas para Nossa Senhora, mas também levar o nome de Jesus Cristo para todas as pessoas que estão afastadas da Igreja, que encontram por algum motivo enfermo em algum hospital, e oferecer a todas essas pessoas o Rosário. Começa pela renovação, a gente renova as nossas esperanças ao se encontrar com Jesus, com Maria também, e também essa parceria do turismo junto com religião também é muito importante, porque Belém é conhecida pelas suas belezas e as igrejas são algumas das belezas que Belém apresenta, e toda a sua história. Então cada igreja tem a sua história, tem a sua particularidade, então isso chama muito a atenção do turista e mais ainda daquele que é romeiro, daquele que acredita, que tem fé e que busca isso. O mês de janeiro é todo de homenagens à capital paraense. Ainda pelos 400 anos de Belém, o Museu de Arte realiza a exposição Um Olhar Contemporâneo sobre o Pará. Pinturas, esculturas, fotografias e vídeos são algumas das obras presentes na exposição em alusão aos 400 anos de Belém. Cada trabalho mostra um pouco da habilidade dos artistas, que pretendem retratar traços da região amazônica. Essa exposição aqui, ela pretende dar uma visibilidade à arte contemporânea no Pará, totalmente produzida no Pará. E ela surge de três específicas situações. A primeira é do acervo do MAB, ela faz um recorte nessa coleção de arte contemporânea do museu. São obras que foram adquiridas ao longo dos anos. Nós temos obras aqui dos anos 80 até 2015. A exposição Um Olhar Contemporâneo sobre a Arte no Pará traz aproximadamente 50 obras. E a maior finalidade dela é dar valorização no trabalho de artistas paraenses. Mostrar essa trajetória toda, toda essa história, esse percurso da arte. É promover a inserção dos artistas de uma nova geração no acervo do museu e nos espaços expositivos do museu. A exposição propõe divulgar a arte contemporânea por meio de várias vertentes. Uma das obras é este vídeo que mostra a antiga Belém. Desta forma, a arte no Pará fica cada vez mais valorizada. É uma produção muito significativa, muito extensa. É uma produção que vai no próprio locus da região e artistas que extraem dessa região o seu discurso estético, poético, crítico, social. E assim como nós temos obras aqui que possuem códigos mais universais. A exposição segue até o dia 30 de outubro e acontece no Museu de Artes de Belém, localizado no Palácio Antônio Lemos. Estão todos convidados. O Museu de Artes de Belém, a entrada é gratuita. Nosso horário é de terça a sexta, de 10 às 18 e sábados e domingos de 9 às 13. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, envie mensagem pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!